Bom dia galera, tudo bem? Eu sou a Lorena e hoje nós estamos aqui no Templo Zulai. Pra quem não conhece, o Templo Zulai é o maior da América Latina e ele está localizado aqui no município de Cutia e ele tem acesso pela rodovia Raposo Tavares. Aqui no templo mantém a tradição de realizar as práticas de pensamento budista e também tem cerimônias de meditação. Independente da religião, aqui é um lugar muito lindo e vale a pena ser conhecido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que espero que tenha dado pra conhecer um pouquinho aqui no Templo e agora o nosso destino é São Roque. Vamos pra lá? Bom galera, depois de conhecer o Templo Zulai, nós chegamos aqui em São Roque e vamos conhecer as vinícolas aqui da Estrada do Vinho. Nós chegamos aqui na Frank, onde nós vamos almoçar e conhecer um pouquinho da vinícola. Vamos lá? Bom galera, e depois de almoçar, nós chegamos aqui na destilaria Estonis Coffee. Vamos conhecer um pouquinho? Chegamos aqui agora na vinícola Palmeiras e ela é uma das vinícolas mais conhecidas pelos deliciosos chocolates que tem aqui. Vamos lá conhecer? Vamos conhecer? Vamos conhecer? Vamos conhecer? Bom galera, nós chegamos aqui na vinícola Góes e eu vou mostrar um pouquinho do que espero pra vocês aqui. Bom galera, e toda vez que eu venho aqui na Góes eu não posso deixar de dar comida pros peixinhos. Aqui tem uma lojinha que você pode comprar pra ajudar também e alimentar os peixes e toda vez que eu venho aqui eu faço isso. Vamos lá? Bom galera, nós chegamos aqui agora na vinícola 15 de novembro. Aqui tem sucos integrais deliciosos e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bom galera, chegamos em uma das mais esperadas vinícolas, a Dom Pato. E aqui finalizamos o nosso roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. Tchau! 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 Obrigado.